Fala aí pessoal! Beleza? Fabio Nara com mais um vídeo para vocês do Panaláticos. Eu estou aqui para mais um vídeo de Master League Online do PES 2014. Estou aqui com o time nível 4 da Liga Catenácio. Vamos lá para uma partidinha aqui. Partidinha aí de quarta-feira. Vamos lá, 516 pontos. Eu tenho o AAA de Portesia e vamos ver se vem um adversário que pelo menos joga limpo, né? Às vezes não importa. Nível 5 é o Falabo, né? Falabo o quê? 402 pontos que eu deu para o AAA. Level 5, 360 pontos. Vale esse jogo. Tomara que o time venha bonitinho, né? Para dar uma paixão. Oia, time perfeito! Vamos lá, vamos lá, time perfeito. Rogério Senneboa e Batista E vamos para o jogo! Vamos lá! Aí apareceu já o estádio Arena Pleneláticos e vamos... Olha o jogo! Tenta ganhar essa porra, né? Que bagulho é doido. Tomara que ele jogue limpo. É isso ultimamente, só que eu peço que não faça jogo sujo, né? Vamos lá! Bola e jogo para você ligado aqui no Panaláticos. Vamos jogar contra o Tricolor do Morumbi. Opa! É minha! É minha não, hein, cara! Olha, saiu no... Saiu no início ali de... De tabela! Daí mesmo! Meu Deus, foto esquisita da porra! Olha! O Courtois voltou! Foi muito bem o Courtois. O Courtois tem 7 metros de altura. E esse homem esticado deve ter uns 13 metros. Vou brincar. Só exagerando um pouquinho. Vambora! Opa! 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 Manzuki! 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 E aí! Agora... Está no... Vai jogar na Espanha. Ele vai meter gol pra caralho. As defesas do time espanhol são ridículas. Na Alemanha. Na Alemanha ele já fazia festa. Aquele dia que está aqui no Atlético. O Mola Campo e o Marcelo ficou parado. Só rolar no cantinho! Tá lá! Tomara que conserte isso aí no pé dos 2015 do zagueiro. Ficar que nem uma barata canta ali. Com certeza ele estava apertando tudo ali pra tentar marcar. E não foi pro... O jogador certo. Oh! Ixi, caramba! Agora nasceu. Bora! Boa! Opa! Opa! Vamos chegar junto aí. Vamos chegar junto. Suspenda no vento. Vou jogar aqui no Julião. Vamos lá, Julião. Vamos participar um pouquinho. Olha o gol! Meu Deus! Matou no peito ali. Burrito o campeão! O que eu faço é essa cagada da porra também. Que eu... Joguei pensando no... Em jogar no Julio Batista. Opa! 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 Oca! Oca! Isso! Segurou pra caralho! Ter um muro no cu. Pior essa porra daqui, maluco! Pior essa porra daqui, maluco! Perderi a bola. O Rui é o que deixa o pessoal Mais confuso É que não sai mais notícia alguma Do PES Eu acho que o jogo está inacabado Ainda igual Foi o 2014 Já comentaram Que o jogo só sai No final de outubro Eu não sei Não sei Não comprei ainda Não vou comprar em Não vou comprar em pré-venda Opa Isso Vamos mais Ah Bicho burro da porra Eu fui Chegar junto Chegar junto Na menininha Ronaldo menininha Cola dele aí malandro Cola dele caralho Agora vai Tirar essa porra aí Porque se eu matar a bola ali Ele sai na cara do gol Isso O Campos Dois dias para trocar Um para o Júlio Não é o Miller É o Miller Essa porra Está tirando Igualzinho o Júlio Batista O Miller Então aí Ficamos aí Ansiosos aí Pela Pelo jogo Nem a demo Tem data certa Para sair Isso Vamos o Miller Vamos o Miller Vamos o Miller Pegou o Coutuá Tentei bater rasteirinha Me lasquei A fábrica A única que eu não chutei Que eu saí tocando Me fodi Até agora Então continuando aí Falando sobre a expectativa Do jogo Não saiu nada Não saiu nada Não saiu nada de demo Essa época aí No ano passado Já tinha a demo Já do PES 2014 O FIFA Acho que é dia 9 de setembro Que sai a demo E no dia 23 Ou 26 Vamos esperar aí Ver o que a Konami nos reserva Se vai vir um jogo bom Se vai vir Algo Zoado Eu não acredito muito Em pessoas que falam Porque eu não joguei Eu só vou Só vou dar uma opinião Sobre o jogo Quando tiver em mãos Porque alguns Alguns jogadores Já testaram Cada um joga de um jeito Algumas pessoas são pagas E não vão falar mal De um jogo Então eu não Eu não vou Ter opinião Pela opinião Dos outros Mas vou continuar Jogando os dois Como sempre Fiz aí Desde o Do 2013 Eu jogo os dois O FIFA 12 Eu não joguei E não tenho essa de Ser fã boy E tal Eu jogo os dois E se sair mais Algum jogo De futebol Eu vou jogar também Bateu forte O Courtois Pegou de novo Um segundo De apreensão Veio lateral Eu vou bater Meio Olha o rebote Tá lá Um gol Espírito aí Que eu nem vim Dessa porra Dessa bola Entrou Gol do Wesley Segundo Gol do Paneláticos São Paulo Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Opa E lá vem o que acaba Até hoje Eita porra Eita porra De cima Aí eu cago a jogada Se eu não cagar a jogada Eu não fico feliz Tá muito longe Olha o Wesley Bateu A bola desvia No No zagueiro Vai pra esquenteio Vamos caprichar Vamos Vou jogar aqui No Boe Ah Não deu certo Ih Caralho Ronaldo Batou bonito Boa Azada Caralho Isso Mais um Mais um Mais um Tapa Passa Campo O campo O campo Não partiu Azar Goiânia Azar Goiânia Bateu Rogério Senna Não É Vamos lá Rogério Não me faça Passar essa vergonha Pega essa porra Seu filho da puta Até o ano que vem Ele bate a falta Cristiano Ronaldo Vai bater Rogério Senna De cispa Uma bola Vai na trave É um mito Véi Porra Vai tirando Agora Fudeu Rogério De novo E o rapaz Tá tentando Rapaz Não tá E tudo Mal Acho que o nível 5 Tinha que ser só Quando o time Fosse fodástico Passando Todos os jogadores Acima de 90 De overall Você comprou Ronaldo Você já Vai pra nível 5 Porque ele viu Nível 5 Acima de 25 mil Isso Vamos lá Manzukit Bateu Porto lá De novo Ô bicho Chato Passa e boia Vamos jogar Também Primeira Pro campo De primeira Pro Manzukit Aí eu tentei A impenetrabilidade Impedimento Me lembro Impedidão Tem aí uns Uns 3 Homens Na frente Pode bater A pá Essa hora Pode bater A pá Isso Aqui é Categoria Meu Deus Só falar Categoria É a merda Que eu faço Contra-ataque Contra-ataque Pribolinho Ai caralho Ia entrar sozinho Júlio Batista É Fábio 70 Umas jogadas Que Não dá Né Momento Fábio Ridículo Como o camarada Meu falava Ridículo Ele tinha manhã De falar Ridículo E acho que ele pensava Que era certo Fim de jogo Vitória Contra o Tricolor Do Morumbi Joguei Meio xoxo Joguei 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 Para o Gastro E tive Uma vitória Tranquila O gol Do Camp Meu O gol Que eu já esqueci De quem foi Ah é Eu já esqueci De quem foi O gol Que foi Do Mazzucchini Então É isso aí Pessoal E vou Ficando por aqui Em breve Mais vídeos Mais novidades No canal Vou esperar Sair Quem sabe Saia a demo De surpresa Do PES 2015 Já entramos Com tudo No novo jogo Não vou Comprar ainda Games Da nova geração Vou ficar Ainda Continuar nessa Pelo menos Até o final do ano Então Pessoal Eu vou ficando Por aqui Até a próxima Abraço